Você vê, né? O casal termina, todo mundo acha que... Ah, terminou em paz. Nem sempre é assim, né, gente? Sempre tem uma treta, um fuá mal resolvido. E nesse caso, existem muitas tretas entre a Lecha e o MC Guimê. As tretas continuam. No final da semana passada, na sexta-feira, mais à noite, o que aconteceu foi que a Lecha, através da assessoria dela, emitiu um comunicado falando algumas coisinhas com relação ao Guimê. Por quê? Todo mundo acompanhou aquela situação da casa, que o Guimê tem em Alphaville, que é uma dívida enorme, que ele precisa resolver, que perante a justiça, a Lecha tem que pagar e arcar também com uma parcela dessa dívida, devido ao tipo de união que eles tinham na época do casamento, né? E aí ela teve que arcar com um pouco dessa dívida também. O Guimê se defende falando que, perante a justiça, ele está correndo atrás, fala que a Lecha não tenha que pagar nada, e ele que lute para realmente pagar essa dívida toda, afinal, ele comprou a mansão antes de se casar com a Lecha. Mas como eles se casaram no formato que tudo é dividido por dois, inclusive as dívidas, sobrou para a Lecha também no meio dessa história. É tão importante decidir isso bem, né? Antes do casamento. Então, o deles é comunhão parcial de bem? Exato. Tudo que faz depois que casa. É, mas se foi feito antes, não englobaria, né? É, só na total. Só na total. Então eles fizeram total. Eles fizeram total. Porque tudo... Ah, então não é parcial. É parcial. Não, é tudo. É tudo, tudo mesmo. Ah, então é total. Loucura, gente. Total. Aquele que é assim, um pacote de arroz é metade para cada um. Isso. É dividido mesmo. É assim, tia. Isso é nóis, hein? Tua que é pobre, tudo isso que você para, é separa até os talheres. Você fica com a faca, os alumínios. Os alumínios, tudo dividido. Metade da panela. Os potes. Os potes. Os potes. É potes com um lado, tampa para o outro. Isso. Exato. Mais ou menos por aí. Então a Lecha teve que se pronunciar, porque começaram a surgir boatos, que ela estaria pagando as contas deixadas pelo MC Guimê. E aí a assessoria dela falou o seguinte, ó, esclarece por meio de sua assessoria de imprensa que a falta de resposta do MC Guimê levanta dúvidas sobre o cumprimento dos compromissos financeiros acordados durante o período em que estavam casados. Guilherme, não chama nem de MC Guimê, hein? Guilherme saiu de casa e abandonou tanto seus animais de estimação quanto suas responsabilidades financeiras. E que até uma ex-funcionária não recebeu aí o valor que teria que receber por parte dessa falta de pagamento. Nossa. MC Guimê viu essa situação, ficou chateado, viu? Ah. O menino ficou brabo, o menino ficou irritado. O bravo. Fez algumas manifestações nas redes sociais e falou, decidiu lavar roupa suja. Ih. Falou que descobriu que a Lecha estava traindo ele sim. Ah. E que por isso que terminaram e que isso estava acontecendo há um certo tempo. E com a anuência da sogra. E com a dona Darlene. Dona Darlene também no meio dessa história apoiando a Lecha, claro, sua filha e botaram as coisas do MC Guimê pra fora de casa em saco de lixo. Que coisa. Barraco bom, gente. Pena que não gravaram. Olha. Eu fico com raiva. Cadê os vizinhos nessa hora? Dos vizinhos que não gravam. Você dá um gosto de tudo. É barraco bom esse. Joga tudo. A gente acha que só na nossa região, na nossa área acontece isso. Não, não, não. Olha lá. Em bairro de Rico também acontece. Jogou tudo. Jogou tudo, menino. Em saco de lixo. Só muda o que está dentro do saco, né? Mas o barraco é o igual. Só muda o conteúdo. Isso é um diferencial muito grande. Mas MC Guimê ficou chateado de verdade e desabafou nas redes sociais. Vamos ver um trechinho desse desabafo dele. Vamos. Só que na segunda-feira, quando eu cheguei lá falando que eu ia sair da casa, não abandonando ninguém, mas saindo porque naquele dia eu decidi que eu não queria mais aquela vida onde eu já tinha provas, já tinha tudo bem claro. Pra mim, que ela estava me traindo ao tempo. Eu não queria mais dormir com ela. Eu não queria estar mais na casa. Pedi pra que ela tomasse cuidado com as minhas roupas, com as coisas que ainda estavam na casa. Só que não foi bem assim, né? Foi totalmente diferente. Na quarta-feira de manhã, dois dias depois da minha saída da casa, que eu saí somente com uma mochila de costas, eu recebo a ligação de um amigo preocupado que todas as minhas roupas, itens pessoais, joias, qualquer coisa que eu tinha dentro daquela casa, estava dentro de saco preto de lixo, jogados, podemos dizer assim, no hall do condomínio. Sem nenhum cuidado, sem nenhum aviso ou pré-aviso, certo? Isso me irritou muito também, onde eu tentei entender o que estava acontecendo e soube que a querida mãe da querida chegou naquele dia, nessa quarta-feira, lá no apartamento, tomando essa atitude. Ele soube que o quê? Ele soube, tia. Ah, ele soube. Ele soube. É, agora que coisa, né? Ele soube, ele desce. O zoro estava tudo no saco. O zoro no saco. E aí ele respondeu algumas coisinhas também. Ele soube, ele desce. Ele soube e desce. A Juju está dizendo aqui, casar com comunhão total de bens, coragem. Coragem, gente. É uma coragem mesmo. A Suélia que nunca, jamais. Tem que saber o que está assinando, gente. Ah, na hora do amor, da paixão, é tudo lindo, maravilhoso. Mas na hora da divisão, nem tudo é tão lindo e muito menos maravilhoso. É pelo contrário. É aí que vem toda a situação. E aquela dívida, aquele arroz com feijão que ficou pendurado na banquinha do Zé, sabe? Vai ter que meiar também. Aquele fiado, o cartório, ele meio que te induz a casar nesses regimes de comunhão. Porque você tem que pagar mais caro para o regime de separação. Eu sei, né? Casei recentemente. Olha, eu não sabia disso. Aí você paga mais caro. E você tem que ir em um outro cartório. Eu tive que ir em dois cartórios. Se você casa parcial, é mais barato do que casar total. Isso. Não. Ao contrário. Ao contrário. O que você ganha as dívidas do parceiro e tal, é mais fácil e mais barato. Mais acessível. Isso. Aí o que é a separação é mais caro e mais difícil. Demanda mais tempo. Eu tenho que ir no segundo lugar. É mesmo? No segundo tabelião. Pelo menos eu tive que ir. Olha só. Há 19 anos. Não lembro de ter tido essa... Eu tive. Fui do lado do... Essa dificuldade. Do outro emprego do Tutu. Na rádio. Ah, da rádio? Da rádio. Você fez parcial? Fiz. Aí eu tive que fazer em outro lugar. Aham. Viu que coisa? Aí eu só vou casar parcial também, turma. Porque eu... E eu acho que você não vai casar é nunca. Eu tenho colar de naftalina, eu tenho a minha brazuca, eu tenho meus vestidos, eu tenho minha bolsa. É. Vou botar tudo isso pra... Depois tem que rachar. Tem até que dividir esse colar no meio. E a cavalinha, né, tia? E a cavalinha agora, né? Que vale ouro. Não vou colocar tudo isso em risco, não. Agora, ele falou o seguinte, o Guimei, sobre essa questão dos pets, né? Porque os cachorros, de fato, gente, se abandonar assim, não dá. Aliás, muita coisa errada no meio dessa história. Mas com relação aos pets, ele falou sobre os pets, desde que saí de casa, eu tenho morado em flats. Apartamentos e lugares que não aceitam pets e comentei isso com a Lecha. Estou aguardando o apartamento que eu vou morar ficar disponível pra ver com a Lecha se eu vou ficar com um, dois, três ou com os quatro dos cachorros que tínhamos juntos, certo? Vai ser um acordo entre nós e assunto encerrado. E pra mamãe, ele falou, né, quero finalizar essas ideias querendo fazer um pedido diretamente a Darlene, que é minha ex-sogra, graças a Deus. Ele vai botar bruxa... Já pode mandar pro programa da Fernandinha Souza, né? Ah, o Ilhano Escaçóra. Eles já podem participar. Será que ele vai botar a bruxa na sacada também? Ai, olha lá. É uma Shakira inspirando, hein? Pega a visão, Darlene. Para de ficar falando groselhada na internet. Para um pouco de ficar comentando coisas que você não sabe. Para um pouco de ficar me julgando. Me chamando de assediador. Logo você que me conhece e eu te conheço muito bem também. Uia! Se você continuar falando essas coisas, não vai dar bom, hein? Só eu senti ameaça aí? Não, olha, acho que todo mundo, viu? Acho que até quem tá em casa eu senti uma ameaça. Eu acho que até ela, acho que até ela sentiu. É babado. Quero saber a opinião do pessoal de casa, se eles estão do lado da treta, ou do lado da Lecha, ou do Guimê no meio dessa história. Boa! Porque existem três lados, né? Eu tô do lado da treta. Serei bem sincero, viu? É um quarto lado, então. É, eu tô do lado da treta, gente. Porque assim, né? Se a Lecha não se pronuncia sobre essa questão da traição, essa história toda, ela fica um pouquinho mais quieta. E ela tá mandando mais comunicado através da assessoria. O Guimê que tá nesse momento botando a cara no sol pra falar mesmo. Mas essa história tá longe de acabar, viu, gente? Eu acho que como o próprio Guimê falou, tem mais coisa por aí. Porque tem o dançarino, né? Tem o dançarino. O dançarino vem e fala, aí a mãe fala. Mas agora pensa, olha que coisa. A mãe da Lecha atormentou a filha pra voltar com o Guimê. Mas atormentou. Lembra pegar o jatinho juntas, Heitor, pra ir lá... Menina! Receber ele na saída do Big Brother, você lembra, menina? Existiu uma paixão tão grande. Pra gente ver como nem tudo que o pessoal mostra nas redes sociais é de fato o que acontece dentro de uma casa. Mas a Karen falou, eu queria saber por que esses famosos resolvem seus problemas particulares nas redes sociais. Sempre. A gente não sabe, mas nesse caso a gente gosta, né? O Tutu ama. Mas é assim, é que virou moda. Porque aí você fica ali, um vira o vilão. Isso. E o outro vira o pobre coitado ou a pobre coitada. Sempre é a vítima e o vilão. Vira novela, né? A real é essa. Vira uma novela e todo mundo começa a acompanhar essa história de forma pública. É divulgado, né? É divulgado, né? É divulgado. É isso que eu ia falar, exatamente. Gera engajamento. Gera. Então assim, tem uma treta acontecendo. Ah, eu não sigo o Guimeá, mas eu quero saber o que vai acontecer. Porque a gente é curioso. Aí vai lá, começa a seguir ele. Eu só não sei se as marcas gostam, né? Tem marca que gosta. Tem marca que gosta? É, porque depende da marca, né? E do bafão, né? Tem marca que se você for ver, não é uma marca assim tão mágica. Aí tem marca que aproveita o bafão e coloca no texto, inclusive, depois? É. O da Larissa Manoela. Se você quer saber mais dessa história, clique nesse link pra ver mais. Olha, gente, essa lembrança é sempre gostosa de revir, né? Ai, meu Deus. Em clima de Halloween. Demais. Não é? Ai, Jesus. E aí ele já refez, né? A tatuagem, olha. Ah, ele ficou tão bonito. Ah, ele fez quem aí? Fez alguém, não? Eu lamento. É, a gente não sabe qual foi a referência. Uma coisa maior lequina, né? A lequina, é verdade. Agora...